Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Hoje é Alanios América de novo aqui, porque é mais referência na parada. Exatamente, meus amigos! Estou de volta aqui com o meu querido Alanios América, porque temos mais referências para trazer para vocês aqui neste vídeo de hoje, não só sobre filmes, mas também ao próprio jogo, cara, do Mortal Kombat aí, jogos anteriores, no caso da franquia. E a gente vai comentar cada uma delas daqui a pouquinho, mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios! Como de praxe, eu te passo a palavra para você começar falando aí sobre a primeira referência que vamos apresentar neste vídeo de hoje! Eu estou rindo já porque é uma referência muito boa, é um diálogo entre o Shao Kahn e o Kung Lao. Vamos dar uma olhada! Como vai seu pescoço, Kung Lao? Você nunca colocará suas mãos nele! Sabemos que isso não é verdade! É hilário, né, mano? É hashtag Shao Kahn zoeiro! Quando eu vi esse diálogo a primeira vez, eu fiquei rindo pelo menos uns 5 minutos. Você vê o Shao Kahn zoando, a gente sabe que esse destino do Kung Lao é muito conhecido por todos nós, do Mortal Kombat 9 ali, capítulo 11. Shao Kahn vai lá e quebra o pescoço dele depois dele vencer algumas lutas bem difíceis lá. Mas vê ele no Mortal Kombat 11, trazendo isso à tona e dando essa zoada no Kung Lao, o cara mais zoado do Mortal Kombat 11, diga-se de passagem, a gente ainda vai ter que fazer um vídeo sobre isso. Cara, eu ri demais! Até o Shao Kahn, né, mano? E é interessante notar, cara, que quando acontece a colisão temporal e todo mundo se junta ali, né, a galera do presente, a galera do passado, o Raiden comenta que o Kung Lao tinha acabado de vencer o Shenzung e o Quan Chi em uma luta. E a próxima luta provavelmente seria contra o Quintaro, pra daí acontecer essa parada do Kung Lao aí, de ter o pescoço dele quebrado pelo Shao Kahn. Ele se salvou por pouco, Alanis. O melhor é o Shao Kahn falando, a gente sabe que isso não é verdade. Então vamos lá, meu querido Alanis, para o próximo diálogo aqui, que é entre o Kung Lao aparecendo mais uma vez, olha só, e o nosso querido Johnny Cage, cara, que nesses vídeos também não pode faltar, né, meu amigo? Então confiram aí. Então, meu querido Alanis, você pegou a referência ou não? Friendship, friendship, again. Pois é, meus amigos. Obviamente, esse coelho da cartola que o Johnny Cage referencia aí, é do friendship do Kung Lao que vem lá do Mortal Kombat 2, cara. Uma parada muito clássica mesmo. E é engraçado pra caramba esse diálogo, velho, porque o Kung Lao fala meio nervosinho, tipo, para de pegar meu chapéu, mano. Que saco, sabe? E o Kung Lao, ele faz uma referência direta ao friendship, né, falando só meus amigos de verdade sabem, né? Exatamente, cara. Então, assim, essa linha de diálogo aí, referenciando o friendship, eu achei genial. Tem a parada da zoeira, de pegar o chapéu. Tem a referência em si, que é o coelho na cartola. E uma referência um pouco mais sutil aí, que é ele falando, né, cara, dos amigos de verdade, só que sabem. Próximo da lista, a gente tem aqui um diálogo muito interessante entre o Kung Lao e o Sub-Zero, que trouxe grandes memórias pra mim e pro Caio. Vamos conferir. Esse chapéu corta diamante. Diamantes nunca revidão. E cubos de gelo Sub-Zero. Esse diálogo, ele foi muito interessante, porque ele trouxe uma memória pro Caio e uma memória mais antiga pra mim, talvez porque eu sou mais velho. O Alanis é um ancião, gente. Não é à toa que ele é o Alanis Sung, tá? Foram dois filmes muito marcantes, assim, na minha vida e na do Caio, que é O Grande Dragão Branco e A Operação Dragão, né? Você viu que tudo tem dragão no nome, né? Pois é. A referência, né, do Bruce Lee lutando contra o Ohara no Operação Dragão. E aí ele fala pro cara, né, tábuas não revidam. E no Grande Dragão Branco, né, Caio? O vilão do filme lá, quando ele vê o Van Damme quebrando tijolo, né? Eu achei demais isso aí, porque é uma clara referência, né? A gente sabe que o Mortal Kombat, o primeirão, ele foi muito inspirado no Grande Dragão Branco, né? Eles não escondem isso, inclusive eles queriam que o Van Damme participasse do jogo, mas acabou não dando certo e tudo mais, todo mundo já conhece a história. Então, é uma clara referência, mano, esses diamantes nunca revidam, entendeu? Mesmo que não fosse, a hora que eu li essa linha de diálogo aqui, me veio na hora a lembrança do Grande Dragão Branco ali, né? O Van Damme, ele quebrando o tijolo de baixo, o Bolo Young vira pra ele e fala Muito bom, mas tijolo não revida! É a melhor referência da vida isso aí, mano! Então vamos aqui para a próxima referência, meu querido Alanius. Essa daqui, eu fiquei um pouco na dúvida quando eu vi a primeira vez o diálogo. Eu revi novamente, ainda tô um pouco cético, e a gente tá trazendo esse diálogo aqui justamente pra gente poder debater com vocês depois aí nos comentários, porque eu acho que é sim uma referência a Vingadores nesse diálogo aqui da Kitana e do Jax que vocês conferem agora. Deuses, monstros, tá louco o bagulho. Eu me senti assim em Manhattan. Nova York? Foi uma loucura. Então, cara, o que dizer desse diálogo aqui? Eles referenciam tudo basicamente que acontece no primeiro filme dos Vingadores. Aparecem deuses que seriam Loki e Thor aí no caso, né? Monstros que seriam os Chitauri. O bagulho fica muito louco, como o Jax diz ali. E a Kitana fala que ela se sentiu assim em Manhattan quando ela tava lá. E o Jax ainda complementa. Nova York? Foi uma loucura. E o Vingadores 1, ele acontece justamente em Manhattan, lá em Nova York. Eu acredito também que possa ser uma referência. A gente tem aquela cena na cidade, no Mortal Kombat 3. Não dá pra fazer uma ponte direta assim. No entanto, a questão de deuses e monstros, né? Como o Caio comentou lá, Thor, Loki, os Chitauri. Faz sentido, né? Hulk também. Nós queremos justamente que vocês comentem aqui embaixo agora o que vocês acham. Se foi realmente uma referência direta. Ou se vocês acham que pode ter uma outra visão disso aí. Mas eu tenho quase certeza que foi sim, cara. Porque tudo aqui indica. E agora, pra encerrar com chave de ouro. Dose dupla de Johnny Cage pra vocês. Não pode faltar, né, cara? Não, não pode. Quando o Caio comentou essa referência, eu achei muito legal. Eu não tinha visto esse diálogo ainda. É um filme que eu gosto muito do Van Damme. Na verdade, eu sou fã do Van Damme porque eu cresci vendo o filme dele, né? Toda década de 90 ali e tal. Era Van Damme a roda. E aí veio essa referência aqui do Johnny Cage, Johnny Cage, né? Gêmeos da lei e tal. Eu achei muito legal. Porque eu acho que a gente sabe que o Johnny Cage, no primeiro momento, era uma decisão de interpretado pelo Van Damme, né? Pois é, cara. Eu achei interessante pra caramba isso também. E foi uma dica, inclusive, que algum dos nossos inscritos aí nos vídeos pra trás mencionou. Eu não lembro agora quem foi, cara. Porque já faz um tempinho já que eu tinha visto. E faz referência ao filme Duplo Impacto. Que eles estão ali na mesma situação, o Van Damme. Ele tem um irmão gêmeo. Eles foram criados separadamente ali e tal. Eles se envolvem em uma treta aí com uma máfia. E aí eles juntam força pra poder acabar com esse negócio aí, entendeu? E justamente no diálogo aqui, eles brincam com esse título, né? Eles falam lá. E o título seria dupla... sei lá o quê. Quando eles falaram dupla, eu lembrei na hora de... Poxa, Duplo Impacto. Foi espetacular isso aqui pra mim também, cara. Porque é um filme também que eu gosto demais. Como o Alanis comentou aí. A gente cresceu vendo filmes do Van Damme. Então, tudo isso aqui é muito nostálgico pra gente. Eu acredito que pra muita gente aí também que possa estar assistindo o vídeo. Viveu naquela época lá, da década de 90, com os filmes deles, né, cara? Bom, meus amigos, mas então é isso. Essas são todas as referências que a gente ia poder trazer neste vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esperem por mais vídeos de referências, pois tem muitas outras que a gente irá trazer para vocês. Inclusive de sugestões que vocês, inscritos, nos deram aí nos comentários. E não se esqueçam de deixar aqui embaixo o que vocês acharam destas referências aqui. Dessa questão dos Vingadores que a gente falou. Dessas citações aos jogos antigos aí também. A gente vai adorar conversar com vocês sobre isso. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E aí